Uma das áreas mais delicadas da compreensão espiritual, e talvez a que tenha sido mais mal entendida, tem a ver com a questão do desejo. Não me lembro do que as religiões ocidentais dizem sobre ele, mas lembro que o budismo basicamente afirma que o desejo é a causa do sofrimento. No passado, eu entendia que isso significava que desejo era ruim, portanto eu tinha que começar desejando me livrar do desejo. Este era meu desejo total, e toda vez que eu sofria, isto era prova de que eu desejava alguma coisa, e assim meu desejo de me livrar do desejo aumentava, e que peso eu estava carregando. Até que cheguei a um ponto em que fui dominada pelo sentimento da futilidade de tentar cortar o desejo pela raiz, seja através da prática da meditação, de retiros ou da prática da atenção passiva. Fui dominada pela sensação de fracasso. Tudo que eu desejava aquelas alturas era um mestre, isso era tudo que eu sabia. E o meu mestre apareceu, Papaji, e me disse, se você deseja liberdade acima de tudo mais, isso vai satisfazer todos os outros desejos. Este desejo satisfaz todos os desejos. Como o reconheci como meu mestre, escutei muito atentamente, e me rendi ao simples, vasto e antigo desejo de liberdade. E este desejo satisfez todos todos os outros desejos, mas não de uma maneira que possa ser entendida mentalmente. Por isso, hoje quero falar brevemente sobre o desejo. Podemos falar sobre o desejo egóico e o desejo verdadeiro, ou podemos falar sobre o desejo em fixação e o desejo natural, o desejo celular de viver, de se alimentar. Mas para falarmos muito simplesmente, podemos discutir o desejo em algo que causa problemas, algo errado. Poderemos simplesmente observá-lo para que possamos dizer a verdade com habilidade. Há uma espécie de maturidade que pode surgir quando simplesmente se diz a verdade. Se há um desejo de amor, não há problema. Mas se há um desejo de que o amor se manifeste de uma determinada maneira, numa determinada hora, isto é um problema. Se ele não se manifestar desta maneira determinada, há sofrimento. E se o amor se manifestar da maneira desejada, acredita-se que manifestou assim por causa do desejo. Então, há um desejo adicional de mantê-lo, de se apegar a ele, de protegê-lo. E isso alimenta mais desejo. O desejo de amor desprovido de qualquer forma é, na verdade, o desejo de si mesmo. Não há problema, então, porque o amor está aqui. E mesmo que não seja da forma que você acha que deveria estar, você aprendeu, ou que lhe ensinaram que estaria aqui. Se há um desejo de paz, isto é bonito e verdadeiro. Mas se há um desejo de paz nos seus próprios termos, da maneira e quando você a imagina, este é um desejo problemático. Se há um desejo de justiça, este é um desejo natural. Mas se há vestígios de vingança, ódio ou medo neste desejo de justiça, ele é problemático. Pode haver um desejo de liberdade, mas se há uma ideia de como a liberdade deve se manifestar, de que ela pode ser limitada, este é um desejo que causa problemas. Será que esqueci algum desejo? O desejo da verdade é um belo desejo. Quando surge na consciência, o desejo da verdade é um acontecimento importante e evolutivo. Mas se for simplesmente atirado no velho caldeirão de sempre, ele vira eu e minha verdade da maneira como eu a vejo, ou a verdade da maneira que acho que deveria ser. Isto causa muitos problemas para todo mundo. Quanto mais profundo o desejo, maior o potencial para causar problemas. A verdade é que estes desejos realmente surgem e eles não são um problema. O problema é o que a mente, o entendimento ou o condicionamento fazem com o desejo na esperança de escapar ao seu poder. O desejo de amor é poderoso. O desejo de liberdade, de verdade, de paz é enorme. Este poder é uma espécie de tortura. E com o desejo de fugir a esse desconforto, há uma tendência a criar receitas de como satisfazê-lo, como conservar essa satisfação ou que aparência ela deve ter. Não sou contra visualizações, formulações ou estabelecimento de objetivos. Tudo isto tem seu lugar, de verdade, tudo tem seu lugar. Mas para o nosso propósito, a visualização nesse contexto é inútil. Ela é um obstáculo e uma distração. A paz verdadeira, o amor verdadeiro, a verdade verdadeira, a verdadeira justiça, a verdadeira liberdade, o verdadeiro você não podem ser visualizados. Paz mundial, sim, visualiza, isto é útil, isto mantém a mente ocupada. Justiça mundial, visualiza, mas justiça, verdade, amor, a paz que é eterna, tudo isto está aqui, agora, presente em plena experiência de ausência de amor, a experiência de guerra, de injustiça ou na experiência de ego. Isto precisa ser comunicado. Esta é a tarefa que me foi dada e é dada a você. Ou então, não estaríamos tendo esta conversa. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe, ajude esta mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Eu sou a Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão. A minha alma honra, eu sou a Anaís e eu sou a Anaís e eu sou a Anaís e eu sou a Anaís.